Olá Ronald, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. A sessão ordinária acabou ainda há pouco e entre os vários temas tratados aqui, destaque para, não poderia ser diferente, Ronald, da situação política nos municípios com a campanha eleitoral. Muitos deputados visitaram suas bases eleitorais e é comum trazerem para cá, para a tribuna, a repercussão do que acontece lá nos municípios. Mas um tema bastante abordado na sessão de hoje foi a questão do trabalho dentro do sistema prisional do Estado. O deputado J. Pinto e o deputado Ricardo da Ruda foram os principais deputados que relataram essa situação do trabalho realizado pelos detentos, principalmente no sistema penitenciário de Pedrinhas, que vem tendo como reflexo a diminuição da violência em um dos presídios que era tido como o mais violento aqui do Estado. Portanto, esses foram os principais assuntos tratados na sessão ordinária nesta manhã de terça-feira aqui na Assembleia Legislativa e lembra para quem está nos assistindo que pode acompanhar toda a movimentação do Parlamento Estadual, além da TV Assembleia, por meio da Rádio Senado, no prefixo 96.9, também por meio das nossas redes sociais. E eu volto com você.